Olá, mais um Em Pauta começando. Você de casa, muito obrigada pela companhia. Hoje o nosso entrevistado é um vereador que você de casa já conhece, já participou várias vezes aqui do programa Em Pauta. É o vereador Marcelo Silva, do PSD, que já está no segundo mandato, né vereador? É isso mesmo, segundo mandato, é um mandato diferente, né? É uma experiência, vamos dizer, nova para um novo normal, mas a gente vai aos poucos se adaptando a esse novo modelo, as reuniões remotas, as conversas não tão diretas com a população, mas eu acho que é uma questão de adaptação, de respeitar esse momento difícil e se Deus quiser, acho que até o final do ano tudo retorna ao normal. Sempre um prazer enorme participar aqui do programa com vocês. Eu falo que é super importante porque a gente atualiza um pouco o nosso mandato, a gente conta um pouco da nossa vida, da nossa história, então é importantíssimo e fundamental esse programa que a gente já fez algumas vezes aqui, um prazer. Vereador, eu queria que o senhor falasse, começasse a falar um pouquinho do número de votos. O senhor dobrou da primeira eleição para cá, 6.858 votos, o terceiro vereador mais votado. A gente tem 33 vereadores, o Marcelo Silva foi o terceiro mais votado. É, tudo, nada na vida por acaso, né? Foi um mandato novo, né? O meu primeiro mandato, mas eu acho que o que foi determinante para essa votação foi que eu sempre adotei a mesma postura e a mesma posição do primeiro dia ao último dia, sempre falando abertamente para a população que me elegeu, que eu seria um vereador que iria fiscalizar, que eu estaria sempre à disposição das pessoas, né? Que eu não mudaria o meu jeito, acho que isso é importante, que eu iria combater a corrupção, iria lutar pela transparência, por bons projetos. Então, assim, acho que tudo aquilo que eu falei ao longo das minhas campanhas, eu concretizei quando eu fui eleito. Tive uma atuação importante no momento em que Campinas vivia uma instabilidade política, né? Fui à frente, não tive medo de enfrentar, vamos dizer, as mazelas aí do poder público e o reconhecimento veio por parte das pessoas, as redes sociais foram fundamentais, os programas que nós fizemos aqui também, porque hoje todo mundo tem acesso à internet, né? Todo mundo tem um smartphone na mão, que ele consegue ter a informação direta, a informação rápida e acho que o que foi uma das coisas fundamentais foi que as pessoas sempre falavam comigo, né? Era sempre eu que respondia, principalmente no meu WhatsApp. Ah, mas é você, vereador? Como assim? Não, sou eu que estou respondendo, né? Muitas vezes a gente se atrapalha um pouco com a quantidade de mensagens recebidas, mas eu falo assim, quando a gente faz as coisas com amor, com coração, principalmente quando a gente gosta daquilo que a gente faz, o reconhecimento veio. Fácil não foi, né? Mas se a gente olha para trás, vê que eu faria tudo de novo, valeu a pena e a gente aprende, né? A gente aprende, a gente erra bastante, a gente acerta bastante e nesse segundo mandato vem diferente, né? Muito mais maduro, muito mais experiente, mas com o mesmo compromisso que eu tive sempre com as pessoas que acreditaram em mim, né? Ser transparente, fiscalizar, combater a corrupção e ser verdadeiro com as pessoas. E o senhor percebe que a demanda mudou, aumentou, está diferente, principalmente devido ao momento que a gente passa? Sem dúvida. Eu acho que foram alguns fatores. Foi o momento, né? Que nós estamos passando, as pessoas estão muito mais, vamos dizer, carentes, querendo pelo menos uma palavra de conforto, uma esperança, né? Muitas vezes as pessoas veem a gente como algo que possa fazer uma transformação, que a gente possa ajudar, né? A gente possa fazer algum tipo de política pública incentivando, melhorando a economia, aumentando o número de empregos, gerando renda, riqueza. Então, isso aumentou bastante e também pela própria votação. A votação acabou ficando mais, vamos dizer, espalhada por Campinas e isso é bonito de ver, né? Saber que o trabalho se espalhou, né? Porque muitas vezes a vereadora de determinada região, A, B, tem essa discussão. Não, eu sou vereador da cidade de Campinas, né? Campinas é gigantesca e hoje eu posso dizer com tranquilidade que eu tive votos nos quatro quantos das cidades, em todas as zonas eleitorais. Então, eu me sinto representado e as pessoas têm mim como um representante que realmente vai fazer. Eu falo que um dos papéis fundamentais do vereador, ele faz a ponte entre a população e o poder executivo, né? Isso é um dos nossos papéis. Porque muitas vezes é mais fácil o vereador fazer o pedido por alguma comunidade, por alguma pessoa em nome daquela pessoa, do que a pessoa vai lá, ligar no 56, perde tempo. Então, assim, aumentou muito. A gente está dando conta e eu falo assim, eu gosto mesmo de ter esse contato, muito embora não esteja um contato mais tão próximo, né? Quanto a gente gostaria. Mas as pessoas têm entendido, a gente tem atendido sempre que possível, fazendo o que está no nosso alcance mesmo, né? Tenho que respeitar esse novo momento que nós estamos vivendo, distanciamento social, máscara, álcool em gel. Mas eu estou muito feliz. O vereador, o senhor falou uma palavra que me chamou a atenção. A população, que é uma palavra de esperança, que é uma atitude de esperança, entrando aí nos seus projetos, nos seus ideais. Acolhimento inicial, tratamento precoce. Dá para alincar esperança com esse tratamento? Eu acho que sim, acho não. Eu tenho a plena convicção e falo, é um assunto delicado, mas é um assunto que eu me sinto tranquilo, me sinto preparado para abordar. E não é, isso não veio esse ano. Quem me acompanha nas redes sociais, isso é algo que eu venho discutindo e fazendo lives há, pelo menos um ano atrás. Então, foi lá atrás, no início da doença, né? Quando as pessoas, a orientação era para que você ficasse em casa, você não procurasse um médico, você tomasse apenas uma medicação, que é o dipirona. E aí, quando você estivesse com falta de ar, você retornaria para o hospital, mas aí, já era tarde, né? Muitas vezes, quando você chega com insuficiência respiratória, você tem que ser entubado. Então, alguns médicos, quando essa doença, começa tudo novo, né? Óbvio que, quando é tudo novo, quando você está numa pandemia, que para-se a uma guerra. O que você dispõe? O que os médicos dispõem? Eles dispõem de alguns tipos de medicamentos que não são específicos para aquela tal doença, mas que, num determinado ponto, num determinado momento em que você faz esse tipo de acolhimento, você diminui a carga viral. Isso é comprovado, isso tem vários estudos. E você, diminuindo a carga viral, você diminui a chance da pessoa passar para a fase 2, que é aquela fase mais crítica, onde os pulmões, eles já começam a inflamar, né? Onde o vírus, onde a bactéria já começa a tomar conta do pulmão, e aí, muitas vezes, precisa ser entubado, justamente, né? Em razão desse aumento da carga viral. Então, assim, o acolhimento não é um kit A, o kit B, é você pegar cada pessoa com a sua especificidade e o médico acolher. Acolher no seguinte sentido. Hoje, você tem a telemedicina, tem vários médicos que fazem esse tipo de tratamento, porque a pessoa, quando ela está acometida com a Covid, ela fica totalmente fragilizada, né? Eu sei porque eu tive vários casos, inclusive, na família, em que a pessoa, ela se sente fragilizada. Então, ela quer esse acolhimento, ela quer o contato com o médico. Olha, eu passei a noite assim, está acontecendo isso, né? O que eu faço? Não, está dentro da expectativa, né? Vamos acompanhando, vamos acolhendo esse cidadão, entregando para ele tudo que a medicina tem para oferecer, nesse momento, todos os tipos de medicamentos, né? Sem entrar em polêmicas de medicamento A, B, C. Não. O que eu não posso, o que eu luto, é que o médico e que o município, ele dê a opção para o cidadão, se quiser ser tratado da forma A ou da forma B, ele tem essa opção. Hoje, o que aqui em Campinas não tem, justamente, ele não, o SUS, né? Ele não tem, vamos dizer, esses medicamentos todos para oferecer para o cidadão de baixa renda. Então, vamos dizer, a pessoa que não tem condição, ele vai ser tratado daquela forma, há um ano atrás, toma de pirona, vai para casa, e seja que Deus quiser, pega o ônibus batado, transmite o vírus aí para para as pessoas que estão ao redor. É isso que eu luto. Não luto por absolutamente mais nada, mas que a gente, como representante da população, dê opção e dê opção para o médico também poder tratar. Porque, muitas vezes, se você não tem uma orientação de cima, o médico lá de baixo, ele se sente, muitas vezes, assediado e coagido, né? E não tratar daquela maneira que ele acha que deve ser tratado. Isso eu já tive vários relatos, não estou inventando aqui nada, eu estou falando porque eu recebo mensagens de médicos que, entre aspas, foram assediados por prescreverem medicamentos A, B ou C. Então, mais uma vez, eu luto para que a população tenha a opção e que o médico seja, tenha a opção de poder tratar do jeito que ele quiser. E a gente passa essa informação 100% não, não existe 100% de eficácia nada, mas existe alguns, alguns não, milhares de estudos que quando a gente detecta o vírus numa fase inicial e a gente começa a acolher essa pessoa, a gente diminui a chance dele ser internado. E esse é um assunto que tem sido bem discutido aqui na casa, né? É, a gente acabou, porque tendo que envolver vários vereadores que compactuam dessa mesma opinião, trouxemos, fizemos uma reunião importante com médicos, com prefeitos de algumas cidades que fizeram esse tipo de acolhimento e que tiveram resultados positivos, entendo a posição do prefeito, é uma posição delicada, não é fácil, mas é o que eu falo, a gente, não vou obrigar ninguém a fazer nada, né? Eu preciso dar essa opção para o cidadão, para eu, como político, poder ficar tranquilo, porque a pessoa de alta renda, média renda, ele vai procurar um médico particular, ele tem condição de comprar o medicamento, então, e ele tem mais informações também, eu tenho certeza que ele vai ser, vai tratar da, da forma com que ele acha, mas o cidadão que vai no SUS e que não tem a condição, né? De ter um médico particular ou de comprar o medicamento, ele vai acabar ficando à mercê daquilo que o próprio sistema de saúde dá. É isso que eu não posso me confortar, por isso que a gente vem tentando fazer algum movimento aqui na casa, não é simples, é uma caminhada, tenho conversado com câmaras de outras cidades, com prefeitos, com médicos, que quem me dá essa base de sustentação, de argumentação são os médicos, pode ver que eu nunca prescrevi nada, nunca falei para você tomar A, B ou C, não, o que eu quero é a opção do cidadão poder tratar aqui na cidade de Campinas, é só isso. E além desse tema, um outro que tem sido bastante discutido aqui é a volta às aulas. É, isso acabou até me surpreendendo, né, eu não sabia que isso causaria tanta discussão para algo que para mim era muito tranquilo, muito simples, né, as escolas deveriam ser a última a fechar e a primeira a abrir, só que o que aconteceu? Se politizou de uma forma absurda, absurda, e são várias consequências advindas de um fechamento de escolas, a gente não está falando de fechamento de um, dois meses, a gente está falando de fechamento de um ano, que vai se prolongar por mais tempo. A gente está falando de consequências, aumenta a violência doméstica, evasão escolar gigantesca, aumento de mães que abandonaram o emprego para cuidar dos seus filhos. A gente tem dados que cinco milhões de crianças no Brasil não têm acesso à internet, ou seja, perderam. A gente já tem estudos de que esse atraso de aproximadamente dois anos vai gerar uma consequência de um atraso no Brasil de 40 anos. É estrante e grave. E que o abismo entre as escolas públicas e as escolas particulares vão aumentar mais, mais dados. No início do ano, quando estava sendo permitido 70% dos alunos nas escolas, eu visitei aproximadamente oito escolas entre escolas particulares, entre escolas estaduais e municipais. A frequência dos alunos nessas escolas estava sendo apenas de 15%. Essa semana, vamos dizer, essa semana, no início de maio, voltaram as aulas nas creches, que faz muitas vezes o trabalho do município. Lá na ONG que a nossa família toma conta, ou na segunda-feira, dia 3, foi o primeiro dia, sabe quantas crianças vieram para a escola? Nenhuma. Zero. Então, não é a consequência agora, a consequência vai ser para uma geração que não vai ter uma oportunidade, vai ser uma geração que futuramente vai ter problema, tanto na parte econômica, na parte financeira, na parte de ensino, entre álcool, drogas, porque a criança está na rua. Você imagina para uma adolescente do ensino médio que ficou um ano sem fazer nada. Como é que essa criança vai voltar na aula? Então, o transtorno de algumas doenças que virão para o futuro, a sobrecarga do sistema de saúde vai ser gigante. Algo impensável e incalculável. E por isso que eu lutei tanto e graças a Deus a gente conseguiu aqui passar para que as escolas se tornem atividade essencial do município de Campinas. Claro, se porventura tiver uma piora, for naquela fase emergencial, obviamente que as escolas vão fechar. Mas se as escolas tiverem a mínima possibilidade de abrir, elas têm que abrir. Entendeu? Claro, respeitando hoje os professores já estão quase que acima de 47 anos, quase que todos vacinados. A gente sabe da importância. Tem que também vacinar os monitores, os assistentes de classe. A gente tem essa preocupação. E a gente sabe também que o vírus pode circular nas escolas, mas a criança não é um vetor de transmissão. Os médicos falam que o vírus não gosta da criança, mas claro, a gente tem que tomar os cuidados, as escolas têm que ter o distanciamento social e estão tendo. Estão tendo porque as crianças também não estão indo para as aulas. Saindo daqui eu vou visitar mais uma creche para ver realmente o que está acontecendo, aonde estão essas crianças. Então, é um problema... Agora vai ter que ir atrás das crianças. É, passar comunicado, ir atrás, dizer que é seguro, porque muitas vezes circulam informações, a gente fala daquelas fake news, que muitas vezes assustam os pais e os pais não têm a informação precisa do que... A escola por si só, ela já é um ambiente seguro, não teve só a covid, tiveram outras doenças que circulam, eu lembro do vírus do sistema digestivo, teve a SARS-1 que era a influência, então assim, a escola, ela já toma esse tipo de cuidado, ainda mais com a covid, ela se transformou, ela se reinventou e falar que não teve tempo para se preparar, teve um ano de preparação. E o senhor falou em vacina, o senhor também está de olho nas vacinas aqui de Campinas, como que estão sendo aplicadas? Sem dúvida, a gente tem feito algumas visitas nos postos de vacinação, Campinas tem sido um exemplo, tanto o sistema online de vacinação, o agendamento, está tudo realmente fluindo de uma forma muito positiva, eu tenho recebido só mensagens positivas, muitas vezes, quando a pessoa não consegue, porque ela mesma inseriu alguma informação errada, não fez o cadastro ainda do governo do estado, então, com relação às vacinas, e está evoluindo, claro, não é culpa de Campinas ou do estado, é uma distribuição, é uma culpa global, porque realmente os países que não têm a matéria-prima da produção de vacina estão tendo dificuldades em receber as vacinas, e mesmo assim, o Brasil tem tido aí um destaque, tem conseguido as vacinas, mesmo não sendo um produtor da matéria-prima para a realização da vacina, mas Campinas realmente está dando exemplo de como vacinar, como agendar, e se Deus quiser, acho que avançando aí a gente tem um segundo semestre mais tranquilo. Isso é o que todo mundo espera, né? Exato, ninguém aguenta mais, chegamos no limite, né? Vereador, nosso tempo é curto, antes de encerrar, eu queria que o senhor deixasse um recado para quem está assistindo a gente. Claro, um recado é, acho que é esperança, né? A palavra, o que a gente quer no momento é esperança, e que as pessoas continuem tomando o devido cuidado, o vírus é sério, né? Mantendo o distanciamento social, usar máscara, gel, e se Deus quiser, teremos uma retomada aqui na nossa cidade, contem com este vereador, da mesma, mesma vontade que eu entrei no primeiro dia do meu mandato, eu continuo nesse segundo mandato. Muito obrigado. E lembrando que o senhor está sempre disponível, né? Hoje é um pouquinho mais distante por causa da pandemia, mas rede social está aí com tudo. Rede social, Instagram, LinkedIn, Twitter, Facebook, WhatsApp, todas as redes sociais estão sempre à disposição das pessoas. Ok, vereador, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, sempre um prazer participar do programa. A você de casa também, muito obrigada, a gente se vê na próxima edição do EMPAUDA. Tchau! 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 EMPAUDA. EMPAUDA. Obrigado.